Com a chegada do período do ano em que as temperaturas ficam mais elevadas e o tempo mais seco, o número de queimadas e incêndios costuma aumentar. O corpo de bombeiros dá dicas de como evitar. De agora nós temos a Operação Maranhão Sem Queimadas. Esses homens, nas suas unidades, estão reforçando esse trabalho, esse trabalho de orientação ao homem do campo e esse trabalho também de combate direto aos focos de incêndio. A principal recomendação é para que a população não coloque fogo em qualquer lugar. Nós orientamos a população que redobre os cuidados com o uso do fogo. Então dicas como não lançar pontas de cigarro no chão, não lançar fogo de artifício em área de vegetação seca e não promover queimadas como forma de limpeza de terrenos são importantíssimas para evitar que esses incêndios aconteçam.